Em 2004, 100 guardas civis municipais deram início a uma história que completa 20 anos neste mês de julho. Naquela época, Varginha entrava para o seleto grupo de cidades mineiras que possuíam um órgão de segurança municipal. De lá para cá, a GCM consolidou-se como uma corporação que atua em diversas frentes, com preservação do patrimônio público. Parte dessa história foi lembrada em uma solenidade especial com a presença dos primeiros agentes de segurança. A Guarda Civil Municipal completou 20 anos. Durante a solenidade, os pioneiros que entraram na primeira turma foram homenageados. O diretor falou da importância da corporação como órgão de segurança pública e do trabalho realizado no município. Para nós é uma data extremamente importante, que em 12 do século de 2004, começou a se formar a primeira turma de guardas municipais de Varginha. Então, de lá para cá, formaram-se mais seis turmas e essa turma foi como referência para nós, que eles começaram com bastante dificuldade, nós não tínhamos equipamentos, nós não tínhamos estrutura adequada para estar trabalhando na rua. E esse pessoal veio trilhando um bom caminho, um ótimo caminho, na verdade, que conseguiu colocar a Guarda em ascensão em todo o Brasil. Hoje, a Guarda Municipal está em todos os setores do município. Nós apoiamos o trânsito, apoiamos a fiscalização ambiental, fazemos patrulhamento nas praças. Então, hoje, é praticamente difícil tirar a Guarda de circulação, devido ao ótimo serviço que está sendo prestado para os munícipes. Após 20 anos, a Guarda Civil Municipal conquistou um papel importante para a população varginhense. O diretor e o prefeito parabenizaram a equipe pelos trabalhos prestados. Uma palavra de gratidão, porque foi através deles que hoje eu estou aqui também. Se eles não tivessem sido exemplares, trabalhado com dedicação, a Guarda não teria dado continuidade e notoriedade que nós temos hoje. Hoje, para mim, é motivo de honra estar aqui, participando de 20 anos da primeira turma da Guarda. A Guarda aqui tem prestado um serviço importante para a nossa cidade, especialmente com referência à segurança pública, dos nossos prédios, enfim. Eu só quero, a minha palavra é de gratidão a todos eles por esse trabalho importante que eles vêm fazendo, com muita seriedade, com muita responsabilidade. É um motivo que eu participo dessa reunião e saio daqui com muita alegria. A Guarda Civil Municipal de Varginha entrou em atividade prática em julho de 2004, mas a sua constituição ocorreu alguns anos antes. Em 1992, o órgão foi criado através de lei municipal e, em 2003, finalmente foi organizado também por lei municipal. A todos que contribuíram direta e indiretamente para essa história, ficam registrados o nosso reconhecimento e valorização.